Escritório de usura de Abelardo e Abelardo Pronto, Sr. Abelardo? Ah, gravo o dossiê desse homem Nome? Pitanga de Moraes Profissão? Eu era proprietário a primeira vez que eu vim aqui O senhor cometeu a maior falta Contra a segurança do nosso negócio E o sistema da casa Mas há só dois meses que eu não posso pagar juros E o senhor acha que é bom? Por isso mesmo que eu quero liquidar E entrar num acordo Afim de não ser penhorado Diabo O senhor tem ajudado tanta gente O senhor é amigo de todo mundo Por que comigo não há de fazer um acordo, né, Sr.? Aqui não há acordo, meu amigo Aqui há pagamento Uma situação muito triste Eu posso vencer arranjo adiantamente Pra liquidar Apesar da sua impontualidade Nós examinaremos As suas propostas Mas eu fui pontual Durante dois anos e meio, né Eu paguei enquanto pude A minha dívida Era de um conto de Hesher Só de juros Eu lhe trouxe aqui nessa sala Muito mais de dois contos e quinhentos E ainda não me utilizei da lei contra o jura, né, Sr.? Amém, meu amigo Amém, meu amigo Utilize-se nessa coisa de moral, iníqua Se o senhor me fala de leitura Nós estamos com as negociações rotas Também eu fui doente, morrer de fome Na minha casa, às vezes A gente não tem o que comer A minha mulher Caiu doente Morrer E no instante eu sou um homem habilitado Eu tenho procurado Inútil bem, sucesso Todo lado Eu só tenho recebido Não, enorme Do tamanho dos céus E ce lhe doa manina Se la lasci riscaldare Agora eu aprendi escrituração Estou fazendo umas escritas Um biscote Eu hei de arribar Eu quero ver se adianto Para lhe pagar Mas afinal O que é que o senhor me propõe? Uma pequena redução No capital No capital O senhor está maluco? Reduziu o capital? Nunca! Mas eu já lhe paguei mais do dobro do que eu levei daqui Diz alguma coisa, seu pitanga Fui eu que fui procurar o senhor Para assinar aquele paparalho Foi meu autônomo Seu pitanga Que parou diante do seu caderno Para pedir que o senhor aceitasse o meu trabalho Mas com que direito, seu pitanga O senhor vem aqui Propõe uma redução no capital Que emprestei É que eu já paguei duas vezes O senhor sai agora aqui O senhor sai Ou eu chamo a polícia É só eu dar o final de crime desse amarelo A polícia ainda existe Para defender os capitalistas e seus crimes Para defender o meu dinheiro Ó, ó Ó, ó Abelardo, Abelardo O senhor Tchau! Oh! Oh, maldito! É só a busca de um fraco! Oh, maldito! A noticia muito ardosa de tanto ver triunfar as nudidades do bicho do crime Chega-se a perder muita de ser honesto É o sistema da rata Não, não, não Não faça entrar mais ninguém hoje Abelardo Mas a jaula está cheia, senhor Abelardo? Mas essa cena já basta pra nos identificar perante o público Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não